Fala assombrados, Matheus na área com mais um minuto assombrado, e vamos falar da nova lei que promete revolucionar a indústria aeroespacial e a ciência, aqui no Brasil, não meu amigo, lógico que não, lá no Reino Unido. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, enquanto o Brasil regrede em tudo, né, mas vamos focar aqui quando o assunto é a exploração espacial e a rentável indústria aeroespacial, o Reino Unido chegou a um marco crucial em sua tentativa de lançar espaçonaves em solo britânico até 2020. Um projeto de lei, o Space Industry, que está prestes a ser assinado, permitirá a construção de espaçoportos no Reino Unido para ajudar as empresas britânicas a desfrutar de um acesso mais rápido e mais barato ao espaço sideral. O que acontece? Atualmente, as empresas lá do Reino Unido precisam lançar satélites a partir de outros países, expondo-as a custos substanciais, atrasos e muita burocracia. A nova legislação, que já deve estar assinada nesse momento que você está assistindo aqui esse minuto assombrado, estabelece um plano para as regras de segurança, responsabilidades e licenciamento, e isso é algo fundamental caso o governo queira cumprir a meta de lançar o primeiro satélite comercial a partir do solo aí da Grã-Bretanha até 2020. Uma vez lançados, os satélites espaciais poderiam ajudar a fornecer banda larga às comunidades rurais e monitorar os sistemas meteorológicos, à medida que orbitarem a Terra. Aliás, eles podem até mesmo ajudar os profissionais de saúde rurais, que fazem uso de comunicações via satélite, a diagnosticar e auxiliar pacientes que moram longe de serviços especializados de saúde. O objetivo também é o quê? Aumentar a participação da Grã-Bretanha no mercado espacial global. Sabe quanto gira de dinheiro nesse mercado espacial ao redor do mundo? 400 bilhões de libras, ou cerca de 1,8 bilhão de reais. Então eles querem aumentar a participação do Reino Unido, que nessa quantia é de 6,5 para 10% até 2030. E o governo acredita que isso trará muito dinheiro, irá gerar milhares de empregos e ampliará a pesquisa científica britânica. Parabéns, vamos bater palma, vai. Isso significa, por exemplo, que cientistas britânicos serão capazes de realizar experimentos vitais de gravidade zero, que poderiam ajudar a desenvolver vacinas e medicamentos. Os antibióticos crescem de forma diferente quando não há gravidade e, portanto, isso tem o potencial para ajudar os cientistas a realizar pesquisas revolucionárias. Nos voos espaciais também podem ser realizadas centenas de experiências científicas vitais em questões médicas, assim como o envelhecimento e o corpo humano. Joe Johnson, ministro dos transportes, disse que a nova legislação coloca o Reino Unido na vanguarda da nova corrida espacial, tornando-os competitivos e gera uma nova escolha para as empresas ao redor do mundo lançarem seus satélites. A nova legislação também abre as portas para o setor do turismo espacial britânico, embora o governo tenha dito que não tem planos atuais para criar as regras necessárias para todos os voos de passageiro. Além disso, o governo decidirá no fim do ano onde será criado o primeiro espaçoporto. Seis localidades estão na disputa. Julius Matteone, diretor de operações do aeroporto de Glasgow-Pretrick, um dos quatro possíveis locais na Escócia, demonstrou estar muito empolgado com a nova lei. Ele disse que, assim que a mesma for promulgada e o quadro regulatório estiver em vigor, irá solicitar uma licença na tentativa de se tornar o primeiro espaçoporto do Reino Unido e da Europa. Quem está vendo isso com bons olhos são as empresas da indústria aeroespacial. A Luke Hade Martin, por exemplo, disse que apoia os esforços do governo britânico e demonstrou interesse em financiar espaçoportos no Reino Unido. Enfim, assombrados, fica aí a dica de que isso é uma realidade cada vez mais longínqua para o nosso país. Ao invés da gente querer progredir, infelizmente, nós vemos aí retrocesso em todas as áreas. O Brasil faz questão de não ser levado muito a sério. Isso é uma pena fazer o quê? A gente tem, então, algo aí, a nossa basezinha de Alcântara lá, não chega a ser um espaçoporto, né? Mas a gente tem as melhores localizações, a gente tem área, a gente tem tudo. É, deixa a sua opinião sobre isso. Assobrados, até mais! Assobrados, os relatos nada é a notícia do Mateus. Assobrados, .com.br, você não se inscreveu...